Fala pessoal, estou tranquilo? Começar um vídeo aqui, um vídeo curto, porém pode tirar dúvidas e até ajudar muitos parceiros aí. Vamos lá, a gente finalizou aqui a revisão nessa Evoca, essa daqui é a 2.0, gasolina, motor EcoBoost 2012, tá? Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, o bichinho aqui ó, terminou a manutenção, porém ela está com uma mensagem, uma mensagem aqui ó, no painel. Ó, estava para vocês verem lá, o que está falando naquela manutenção ali, naquela mensagem? Pilha da chave inteligente baixa, ó, pilha da chave inteligente baixa. Então, nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como resolver isso aqui, certo? Vou passar a câmera para o Alisson aqui, vou desligar aqui, correto? Olha lá, ainda continua a manutenção, ó, voltando de novo. Você pode ligar o carro, que ainda continua a mensagem no cantinho, o triângulo de manutenção, da pilha da chave inteligente baixa, tá? Se você der um ok aqui ó, ela some ó, mas continua no canto, te dando um alerta, beleza? Vamos desligar, vou mostrar para vocês como é que resolve isso aqui ó. Vou passar a câmera para o Alisson aqui. Seguinte. Nossa, tenta focar para nós aqui. Aqui nós estamos com uma bateria, correto? Esse aqui é aquele modelo CR-2032, tá? Acho que esse que é o modelo. Rapaz, meu Deus do céu. O que é isso? Plásticozinho, cruzinho, ferro. Então aqui é o seguinte ó. Vou mostrar para vocês aqui ó. Tem uma setinha aqui ó. Essa setinha para você tirar a chave, se caso essa chave perder alguma configuração, você tiver que abrir o carro. Você vai apertar no sentido que ela está mostrando ó. Destravou. Você vai puxar para cima. Puxa o bracinho, aqui teria a chave. Normal que todo carro que tem chave presença tem. Que seria aquele canivete para você precisar de tirar. O que você vai fazer? Você vai pegar essa chave e vai vir aqui ó. Nesse lugar que está o vão aqui ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aí ó. E você vai fazer uma espécie de alavanca. Assim ó. Lembrando que ó. O nome. Os botões estão aqui. Você vai só virar aqui nessa posição ó. Os botões estão aqui. Aqui seria na posição de cabeça para cima. Posição normal. Você vai deixar ele de cabeça para baixo. E virar ele ao contrário. Vai colocar a chave aqui. E fazer uma alavanca para baixo. Como é que é fácil. Viu? Beleza? Colocou. O que você vai fazer? Tirar aqui. Tirou aqui. Aqui está a bateria. Correto? Aqui é antiburro. O que é antiburro que eu falo? Já estou mostrando aqui. A posição que é o lado positivo. Tá? Lado positivo. Tem o maisinho. E aqui em cima aqui ó. Se não der para vocês verem aí. Tem mostrando o lado positivo. Aí aqui ó. Colocou. Isso aqui é só uma capinha de proteção para questão de água. Aí você. Vem aqui né. Do mesmo jeito. Com cuidado assim. Travou. Colocou. Aqui. E. Esse aqui é mais chatinho. Se ela não estiver na posição. Fica difícil para você saber. Aí você olha ali dentro ali ó. Como que é o formato da trava. É assim ó. Desse jeito. Aí. E. Isso. Pera aí. Só. Ó. Oi. O Iaco. Você recebe aí para mim? Não. Você recebe. Só assim lá. Travou. Montada. Certo. Agora a gente vai vir aqui para o carro. Perguntava para a mensagem. Já pode colocar para higienizar. Tá aí. Essa câmera aí. Então aqui. Até bom que foi um vídeo que a gente fez sem precisar de corte. Ó. Se eu ligasse a chave antes. Já aparecia a mensagem. Ó. Agora vamos dar na partida. Olha lá. Reconheceu a chave. Sumiu a mensagem. Vocês viram que eu acabei de virar a chave. Ainda estava a mensagem? Assim que ela reconheceu a chave. A mensagem sumiu. E sumiu aqui no canto. Perceberam? Se vocês voltarem aí no vídeo. Um pouquinho para trás. Eu não vou colocar na edição. Não há necessidade. Assim que eu cheguei aqui dentro. Que eu apenas virei a chave. Por um segundo. Ó lá. Carregar o travão. Mas olha. Tá vendo? Só a mensagem de travão. Olha lá. Beleza? Ó. Pisei no freio. Ó. Você recebe aí para nós. Viu pessoal? Ó. Tá vendo esse triângulo aí? Ó. Apagou. Cadê a mensagem da bateria? Porque o triângulo é o mesmo. Tá? De informação. Agora. Só aparece ó. Aproximar para vocês verem. Carregar o travão. Para dar partida. Tá? Apenas isso. Ok? Então carregou o travão. Deu partida. Que na verdade o travão é pisar no freio. Você não vê mensagem de bateria da chave inteligente baixa. Ok? Pronto. Tranquilo? Ó. Fechou? Ó. Beleza? Ligou? Ok. Tudo certo. Beleza pessoal? Tudo certinho. Pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curto. Deixa eu ver se é certo. Vídeozinho curto. Mas mais foi para tirar as dúvidas. Beleza? Se gostou deixa o like. Se inscreva no canal. Segue a gente no Instagram. Está na descrição aí. Autotec BH. Valeu demais. Tchau, tchau.